E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô me preparando aqui pra mim viajar. E rapaziada, eu amo viajar. É sério, já falei isso aqui pra vocês, cês tão ligado que eu curto demais viajar pros lugares. Conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, conhecer estradas, conhecer vistas assim que só viajando, a gente acaba tendo. Muitas das vezes essas vistas, as viagens de carro, você acaba aproveitando mais. E essa semana eu tô me preparando aqui pra viajar, porque no domingo eu vou num lugar aqui no Paraná, vai ter um evento na cidade de Toledo. E eu vou pra lá, moleque, eu vou pra lá, vou chegar lá. Daquele jeito a gente vai chegar causando. Eu tô vendo aqui pra levar a Xijotona, né? Porque a Xijotona, mano, é guerreira de guerra. A Xijotona ama cortar giro. Só que pra mim, eu preciso preparar minhas coisinhas aqui, preciso me ajeitar, porque, mano, toda viagem requer um monte de preparativo. Cê tem que tá, tipo, com as coisas no jeito, cê tem que ter acertado tudo. Geralmente eu tenho que ter vídeo adiantado aqui no canal pra vocês, por conta que quando eu tô fora, eu não tenho a mesma facilidade em passar o vídeo pra minha equipe de edição e já publicar. Então a gente vai começar a se preparar aqui agora. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir até uma loja, porque eu quero muito comprar um relógio pra mim. Não sei se vocês lembram que eu tinha, né, um Apple Watch nesse braço aqui, ó, que faz tempo já que eu não uso. Eu sou meio azarado e eu consegui perder já dois Apple Watch na minha vida, mano. Eu consegui perder dois Apple Watch e depois do segundo, eu fiquei um tempão sem comprar o Apple Watch. Falei, o quê, mano? Eu já perdi dois. Eu vou comprar mais um, sabe? É complicado, rapaziada. Ó, eu tenho um avisinho aqui pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria mostrar aqui pra vocês uma forma em que eu venho investindo meu dinheiro, que é através da Binomo. Já faz um tempo que eu conheci a Binomo e desde então eu venho investindo meu dinheiro através da plataforma deles. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo tem diversos treinamentos, artigos e informações onde você aprende a tá fazendo seus investimentos e tá tendo um retorno incrível. Eu vou mostrar aqui uma operação que eu acabei de fazer, aonde eu investi 50 dólares e lucrei 91,50. Mano, foi muito top essa operação, esse investimento que eu fiz e eu quero compartilhar aqui com você. Se liga só. Ó, rapaziada, mano, eu vou fazer um aqui, ó, 50 dólares e... Véi, vamos que vai cair, mano. Será, rapaziada? Será? Vamos guardar aqui, ó. Meu Deus. Ai, 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 galera. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá rolando. Se nosso investimento tiver sucesso, vamos ter um retorno de 91 dólares e 50, mano. 91 dólares e 50. Será, hein? Vai, vai, vai. Uh! Vai lá, rapaziada. Boa! Vocês viram aí, mano, que bacana? Eu aprendi isso dentro da plataforma. E desde que eu aprendi a tá investindo meu dinheiro através da Binomo, eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Usando meu link, que tá aqui na descrição desse vídeo aqui, você já vai ter mil dólares pra tá usando na sua conta demo e tá aprendendo a fazer esses investimentos, fazer essas operações, usando esse dinheiro demo, em seguida, com seu dinheiro real, aonde você vai poder fazer diversos tipos de operações. Então, já não perde tempo. Vai no link que tá aqui na descrição desse vídeo, você já vai ter esses mil dólares aí na conta demo. Lembrando que a Binomo é uma plataforma permitida apenas pra maiores de 18 anos e é 100% honesta e confiável. Então, chegou a hora aí, ó, de você se tornar um binomista também. Vocês viram aí, né? Mano, o negócio é o seguinte. A gente não vai viajar de XJ. Eu tô vendo de levar a XJ, sabe? Mas eu não quero pegar a estrada com ela e tal. Tipo... Mano, não sei, sabe? Eu acostumei a viajar mais de carro e a XJ, eu acredito que ela tem que ir, mano, em segurança pra voltar em segurança. Até porque viajar, mano, a moto fica tomando mosquitada aqui no farol até umas horas. Então, a gente também não vai de Chevette, não. Chevette só mostrei aqui por mostrar mesmo essa coisa linda aqui. Olha que carro bonito. Ó, personalizado os farol, toma. Toma o farol personalizado na fita isolante. Você tá doido? É bem provável que eu vá de Amarok, que não tá aqui na garagem também, né? Vocês estão vendo que não tá nem um Uno, nem Amarok. A garagem tá vazia, mano. Ó, Chevette, tenho vaga pra você aqui na garagem, viu? Vou passar nessa loja, vou tentar comprar um relógio pra mim lá, pra gente se preparar pra viagem. Preciso também dar uma carregada no meu carro, então talvez eu leve ele no shopping pra deixar carregando. E é isso, moleque doido. Vamos que vamos. Vamos se preparar aqui, porque nossa viagem tá começando. E com certeza eu vou trazer um conteúdo muito top dessa viagem pra vocês. Então vão acompanhando tudo. É, rapaziada. Ó, vamos dar aquela ligada. Nossa Senhora, o troço já liga no elétrico, mas não faz barulho nenhum. Aí, Sporting Brunner já escuta aquele berro, né? Vamos fechar isso aqui. Arriba! Mano, eu curto andar com o teto aberto, rapaziada. Acho muito gostoso, tá ligado? Vou botar uma rézinha aqui. Vamos sair de casa. Meu Deus, esses apitos eu vou falar pra vocês, hein, rapaziada. Ó, dá até vontade de mutar, mano. É muito apito, mano. Tem hora que parece que vai, sei lá, explodir o carro. De tanta apito que faz, mano. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Acho que eu vou sair de ré mesmo. Vou virar o carro. Vamos virar o carro. Vamos virar o carro. Né? Vou sair daqui. Sai mais mais torrezinho. Sai mais... Né? Ai, meu Deus, será que eu faço a curva aqui? Olha o tamanho disso, rapaziada. Isso aí é louco, mano. Ai, meu Deus, desabilitei o apito aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, eu vou bater no GVS. É, mano, são 021. Já que eu volto, hein, vão se preparando. Que a gente vai viajar, moleque doido. Vamos viajar, mano. Também não viajar no negócio. E sim, cachorro. Rapaziada, vou mostrar um negócio aqui pra vocês rapidinho. No modo elétrico, tá ligado? Acabar com a eletricidade desse carro. Olha o jeito que ele arranca no elétrico, rapaziada. Se liga, ó. É, deu um socão. Ativou a gasolina. Mesmo no modo elétrico. Mas o elétrico, vocês viram aí como que... O negócio sai, mano. Caraca, mano. Isso aqui elétrico acaba andando até mais do que... Do que a gasolina, mano. O nosso amigo lá de Balneário. Opa. O Rony. Ele tá na Taycan, mano. Você viu 0 a 100? É absurdo, tá ligado? Ó, 100% elétrico aqui, ó. É uma zanadinha que o carro não escuta nós, né? Mas, ó. Cê é louco, hein? Cê é doido, filho, bagulho. É um foguete, rapaziada. Um foguete, hein? Bom, vamos voltar aqui pro híbrido. No híbrido é legal que ele vai economizando gasolina e energia ao mesmo tempo. Vai poupando um pelo outro, sabe? Onde faz o carro ter um desempenho aí melhor. E, mano, que sol é esse, tio? Que sol é esse? Ó. Ai, papai. Ó, droga. O negócio anda muito, tio. Dá pra ouvir o turbo, rapaziada. O turbo dele é a parte mais legal, mano. Quer ver? Afinal, não disse individual aqui. Já muda logo é tudo. Desabilita o controle de tração, né? Bota no manual. Nossa senhora, ó. Aí virou outra pegada, hein? Aí virou outra pegada, hein? Sport Mais, na verdade, né? Vamos colocar no Sport Mais. Desabilitado ali, ó. Não sei se dá pra ouvir no vídeo, mano, o barulho do turbo. O turbão dele espirra bonito, velho. Ó. De repente, sei lá, fazer um remap. Talvez faça esse turbo aí, dá uma... Né? Dá uma espirrada mais forte aí, não sei. Talvez faça. O que vocês acham, mano? Tô pensando seriamente, viu, rapaziada? Em fazer aqui um escape pra ele. Só que o escape nesse carro aqui fica a chave, mas não tem que fazer o remap. Então, tô pensando aí, fazer tipo um Stage 2 nele, mano. Não sei não, hein? Carrão mesmo. Nunca fiz isso num carro meu. Quem sabe aí o Porsche, né? É o primeiro que a gente já lança uma peripécia dessa, né? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vou estacionar logo ali já. Vamos ver se a gente consegue comprar o toyport pra nós perder pra rua aí de novo. Vamos se preparar aqui pra nós viajar. Não precisa do meu reloginho. Bora lá. É, rapaziada, cheguei aqui. Ó, já vou, já dá pra trocar a capinha já, hein? Só que essas aqui não tá muito minha cara, não. E aí, presunto, como que você tá? Bom, tá bom. Salve, buenas. Salve, buenas. Ó, eu vim aqui, velho, numa missão, cara. Uma missão que pode dar problema, viu? O negócio é o seguinte. É um Apple Watch? Eu quero um Apple Watch, velho. Só que a missão aqui é um Apple Watch que eu não consiga perder. Porque eu já perdi dois, entendeu? Aqui vai dar bom. Tem um aí? Tem. É, rapaziada. Esse aqui é o último, série 7. Vamos ver o jeito que ele é? Abre ali pra nós aí. É Apple Watch, rapaziada. Já perdi uns par, mano. Dois, é Apple Watch. Conhece alguém que já perdeu dois ou não? É, difícil, hein? Hã? Tem que ser campeão, né? Fala aí. Na verdade, eu conheço um cara que perdeu. Hã? Andando jet ski. Aí caiu do braço dele. Sério? No lapo. Então, eu perdi também desse jeito. Tá lacradinho, ó. Tá lacradinho. E se eu desistir de comprar ele? Agora já foi. Se eu desistir de comprar, o bicho pega aqui, hein? Oi, rapaziada. Se preparar pra não viajar, né? Isso aqui é ele? Só isso aqui? 5 mil reais? 5 mil reais pro senhor. 5 mil só isso? Eu tô louco, ó. O que que vem aí, presunto? Vem a pulseirinha dele, né? Pulseirinha. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Vou dar uma olhada aqui nesse apote que eu vou comprar aqui com eles. Já vou ver se eu compro também uma capinha pro meu iPhone, mano. Porque a minha capinha tá bem velha. Ó, tem várias aqui, hein? Vou deixar o Instagram deles aí, ó. É aqui em Londrina, na Avenida Ayrton Senna. Você conhece? Londrina, na Avenida Ayrton Senna. É um pouquinho pra cima do Igapó ali, tá ligado? Né? Vou deixar o enderecinho aparecendo aqui, ó. Vocês dão uma olhada aí. Quem for de Londrina e quiser conferir, é aqui que o homem é brabo. Ultimamente os iPhone que eu tenho comprado, tudo que tem sido com ele. Porque anda difícil e os caras aqui na cidade batem o preço do Prezotex, hein, rapaziada? Vou ser sincero pra vocês. Ó, eu vou ver a pulseirinha aí, daí uma reserva. Ah, a pulseirinha. Borrachadinha. O ruim dessa aí foi com essa pulseira que eu perdi, velho. Eu vou escolher uma dessas aqui pra mim, hein? Escolher uma dessas aqui. E na hora que eu escolhi ali, rapaziada, colocar no braço, eu acho que dei um volto aqui a mostrar pra vocês. Hoje nós já decidimos o que é agora. Essa aqui é amarela ou é dourada? É amarela, né? É de metal. Amarela ou não, hein? Essa daqui é que cor, hein? Tipo, marrom? Prato. Essa aqui é mais azul. Mais escura. E aí, pratinha, será, velho? O prato é bonito também, hein, meu irmão? Amarela, se fosse uma dourada, não tem uma dourada? Não tem. A dourada não tem. Eu acho que eu vou numa dessa, hein? Uma prato, hein? O que você acha? Eu acho bonito. É? Coloca no relógio pra nós ver aí o presunto. Pra nós ver como é que fica. Eu vou colocar ele no braço aqui já. Já vai sair com ele no braço, hein? Você ainda dá trabalho configurar, né? Eu nem lembro mais como configura. É só emparelhar, né? Com o celular, né? Tá legal. Que bonitinho que vai ficar. Vou colocar ali a pulseirinha. Olha a pulseirinha bonita, mano. Fica show, hein? Só encaixa ali. Só corre do ladinho, né? Deu um clique. Deu um clique e tá travado, hein? Essa aí ela é presa por imã, né? Uhum. Um imã, né? Ah, essa aí não cai no braço, não. Não aconteceu comigo. Ah, moleque. Ah, moleque. Faça as ondas aqui, presunto. Coloca aqui, ó, pra mim, velho. Vê como é que fica. Calma, presunto. O presunto está nervoso, gente. Tá tremendo, presunto? Ô, louco. Aí, rapaziada. Louco, o homem touchou ali no meu braço, velho. Tá bom, depois eu ajusto. Aí, ó. Foi ponta cabeça aqui, hein? Vai dar nada, não. Aí, rapaziada. Só tá faltando eu passar uma maquininha no braço, hein? Quase engoliu aqui o relógio, velho. Ficou bonito. Hã? Ficou bonito. Bom, rapaziada, aí, ó. Acessório novo aqui, adquirido. Vamos ver se eu não levo uma outra aqui pra casa, de repente, pra usar nas outras horas. Não, presunto? Fazer uma troca, né? Vai variar um pouco. Obrigado, hein? Imagina. Tamo junto, hein? Ó, rapaziada. Então é isso. Vou pagar aqui agora. A parte triste da história é pagar. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. O endereço aqui também é aqui em Londrina. Quem quiser dar aquela passadinha, cola aí e fala com o presunto aqui. Que, mano, o cara vai conseguir um preço bom aí pra vocês. Agora, mano, vou terminar isso daqui. Porque eu tenho mais coisa ainda pra fazer hoje. Igual eu falei pra vocês, eu tô me preparando aqui pra gente viajar. Então a gente tá numa correria, assim, total. Rapaziada, deixei o carro na farmácia aqui mesmo. Será que não vão brigar comigo, não? Vamos travar aqui o trem. Aí, vamos entrar de fininho, rapaziada. Vamos entrar de fininho. Ai, meu Deus, bate na porta. Ai, Jesus. Vamos entrar de fininho demais, olha lá. O trem enfia a porta ali no canto, mano. E agora pra soltar isso aqui. Vamos ligar isso aqui. Ariba, eu vou dar uma carguinha. Olha a gambia, rapaziada. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tem tipo uma imba, né? Olha lá, ó. Vamos colocar aqui. Não deu muito certo, então vamos fazer tudo de novo. Pega o cabo. Conecta ele aqui, ó. Ai, ai. Ai, meu Deus. Olha. Conectar aqui. Pronto. Não consigo filmar mais ao mesmo tempo. Coisão, troço. Ai, meu Deus. Vai, entra aqui. Ai, meu Deus. Que susto. Sou desastrado demais, rapaziada. Ó. Pega aqui esse negócio. Vai dar certo. Minha ideia vai dar certo, ó. Pega aqui o reloginho. Né? Olha a parte de baixo dele que legal, que é bem bonita, mano. E pimba. Aí. Está carregando. Vamos deixar dar uma carguinha pra pegar e configurar ele. Enquanto isso, acho que eu vou curtir um pouco o ar-condicionado aqui, que tá bem gostosinho, viu? Vou ser sincero. Tá bem gostosinho. Rapaziada, eu não consegui emparelhar aqui ainda. Acho que eu preciso estar no Wi-Fi. E, mano, acabei de notar uma parada aqui cabulosa, velho. Estraguei o vidro do carro, mano. Não, já cheguei aqui batendo a porta e, pelo que eu vi, estraguei o vidro da Porsche, mano. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá ligado? Mas eu não sei como que aconteceu isso aqui, mano. Tomara que seja só nesse filme. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mano. Ai, rapaziada, como que eu mostro pra vocês, mano? Ó o risco, mano. Tá vendo o risco, rapaziada? Bem aqui, ó. Ó, ó. Riscou, mano. Bem aqui, velho. Não sei qual, viu? Deixa eu ver, deixa eu tentar dar uma baixadinha. Se conseguiu isso, né? Ó, ai, mano. Olha lá, conseguiram ver? Rapaziada, que cagada que eu fiz, mano. Que cagada, hein, mano. Esquei o vidro do carro, velho. Ai, ai. Mano, não sei como que eu fiz isso, velho. Não sei como que eu consegui fazer essa proeza, viu? Ó lá. Riscão, mano. Poxa, acabei de colocar isso no filme, mano. Será que é da porta ou será que foi culpa minha, mano? Ah, velho. Rapaziada, é sério. Eu sou desastrado, hein? Sério, mano. Como que consegue, tá ligado? Como que consegue, do nada, acontecer uma parada dessa? Sério, mano. Tipo, eu queria muito entender o porquê, tá ligado? Eu tenho esse nível de desastre carregando, assim, junto comigo, junto com o meu fardo pessoal. Ai, ai. Deixa o hipótese carregar ali. Quer saber? Vou voltar pra casa, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ainda tem outras coisas pra fazer, mas agora eu preciso entender o que aconteceu aqui, ó. Tá um risco, tem dois riscos, mano. Não sei se caiu alguma coisa ali dentro, ou se é isso, filme. Vou descobrir isso aqui. Depois eu falei pra vocês. Ó, vou encerrando esse vídeo por aqui, então. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa viagem que eu vou fazer. Deixa aí, eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os vídeos que estão vindo por aí. Tá saindo vídeo aqui todos os dias, saiu meio-dia, o outro seis horas da tarde todos os dias. Então, deixa o seu sininho ativado aí pra você não perder nenhuma notificação de vídeo, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!